As buscas se concentraram neste prédio, na Avenida Frei Serafim. É a sede do Piauí Cap, título de capitalização, uma das empresas investigadas. Os policiais federais chegaram às 6 horas da manhã e passaram 5 horas no local. Dez caixas contendo documentos foram apreendidas. Nelas constavam os nomes Promobem e Ativa. Esse último é divulgado como um instituto ajudado financeiramente pelo Piauí Cap. Os policiais também levaram um cofre e malotes. De acordo com o setor de comunicação social, todo o material apreendido em Teresina será enviado à superintendência da Polícia Federal no estado do Pernambuco, onde estão concentradas as investigações. Não há mandado de prisão a ser cumprido no Piauí. Entre os crimes investigados estão contrabando, lavagem de dinheiro e crime contra o sistema financeiro nacional. A operação ocorreu simultaneamente em 13 estados. Piauí, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Espírito Santo, Minas Gerais, Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Pará, Paraíba e Rio Grande do Sul. Foram cumpridos 36 mandados de prisão, 57 de busca e apreensão, além de 47 mandados de sequestro de valores, bens imóveis e veículos de luxo. Segundo a polícia, a organização criminosa operava por meio de loterias estaduais. Os valores arrecadados eram repassados a entidades filantrópicas de fachada. O dinheiro retornava ao grupo em procedimentos suspeitos que aparentam lavagem. Antes da Polícia Federal deixar o prédio do Piauí Cape, uma oficial de justiça entrou na empresa. Ela entregou uma ordem expedida pela Sexta Vara Cível. É para cumprimento de decisão judicial. Fala, o mérito tem ouro? Não, porque eu terminei de receber e ainda a gente não lê assim, sabe? Não sei não. É direcionada ao Piauí Cape? Ao Piauí Cape, com certeza. No próximo sorteio, o Piauí Cape oferece como prêmio três motos mais 120 mil reais. Seu Francisco pagou 10 reais em duas cartelas. O funcionário público teme perder o investimento na sorte. Esses outros que a gente vê, esse título de capitalização, a gente recebe com um ano, né? A gente troca novamente, a gente recebe. Isso aqui até agora ninguém sabe de nada. Quero receber o que eu perdi, né? O que eu perdi?